Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vim mostrar aqui a minha chocadeira, certo? Aqui a gente pode ver já os ovinhos que foram enviados pela Vivi, administradora do nosso grupo, certo? E a gente pode ver que já tem algum resquício de cascas ali embaixo, né? A minha chocadeira é da marca Chocadeiras, né? Olha, primeira vez que eu estou tendo uma chocadeira, eu não tenho o que reclamar dessa marca. Me atendeu super bem, certo? E o valor foi super em conta, né? E ela atende todas as expectativas que a gente espera que é tirar o pintinho, né? Logo, logo a gente vai ver isso, né? Como a gente pode ver aqui agora, não está focando muito bem, mas aqui liga o sistema de rolagem automático da chocadeira. Agora sim focou, hein? Está desligado porque tem pintinho nascendo, como a gente pode ver ali embaixo, né? E também conta com esse termostatos aí, que está 36,2, mas ele fica 37,9, tá bom? Foi o que eu acabei de abrir agora. E aqui também tem a luz do ovoscópio, que também serve a gente poder estar vendo lá dentro, né? Ah, aonde fica o ovoscópio, né? Aqui em cima, certo? Tem diversos tamanhos de ovos, né? Tem ovo de galinha, ovo de perua, ovo de... Os ovos menorzinhos aí, que eu não sei o nome dos bichos, né? Mas tem até para ovo de passarinho, que eu sei que é esse pequenininho aí. Entendeu? Que é o pequenininho, todo mundo sabe, né? Ele fica tapadinho, não sai a temperatura, né? E aqui também a gente conta também com os respiros. Que o respiro, né? Para poder estar saindo o excesso de ar quente, né? Para poder estar mantendo a temperatura dentro da chocadeira. E também ter essa vasilhinha de água para manter a temperatura, né? E agora, como a gente pode ver, os pintinhos estão nascendo. Graças a Deus, estão vindo com a calma do mundo, né? Está saindo sem interferência, graças a Deus. Não precisou, porque eu estava molhando bem os ovos, né? Nesses últimos três dias. Tem mais alguns ovos para estar saindo, né? Os pintinhos, que são do outro lado, no caso. E também tem esse sistema aí de rolagem, né? Esse é o sistema de rolagem aí da chocadeira. E desculpa pela fita aí que soltou o fio. Para poder não machucar eles, eu acabei colocando a fita.